Música Membro PNTL que tornou resenida ao município Tolo, entrega atributos artes marciais para o Governo. Membro Polícia Nacional Timor-Leste, remoto que tornou resenida ao município Baukau, Lauten, Nomanatutu. Há o juramento da bandeira nacional, entrega atributos artes marciais para o Governo. Há o desvinculação que se organizam artes marciais no arte rituais. Música Segundo o Comandante PNTL, Comisário Pedro Belogateten, tem um bom ato membro PNTL, que se organizam artes marciais no arte rituais no servidor do Estado. E em 2006, o Comandante PNTL, com o município, organizam-lo para o dia de todos. Tamané, nós temos que fazer isso, vamos lá. O problema é que nós temos que fazer artes marciais, nós temos que pregar para a polícia. O problema é que nós temos que fazer partidos políticos, nós temos que pregar para a polícia. Então, o programa é que o Governo é que entrega atributos, nós temos que pregar para a polícia. E nós temos que pregar para a polícia, nós temos que pregar para a polícia. E nós temos que pregar para a polícia, nós temos que pregar para a polícia. A polícia é a lei nº 10 para 2008, revoga a fila, falei a lei nº 5 para 2017. E o artigo 24 e 25, membro, polícia, membro, FFBTL, instituição, governo, juízes, abogados, mestres, e o artigo 28, membro, pregar para a polícia. A polícia, nós temos que pregar para a polícia, nós temos que pregar para a polícia, Elogia da iniciativa do Comando Geral PNTL em União para a continuação da Ordem do Estado União de Halaona e Retinam Cotuquia de A, e a fula em dezembro de 2023. Membro PNTL-Sirenê, não é um rato de recém-lo da Rússia Baukau, nem Rússia Loutem, não é um rato de recém-lo de semana. Feliciano Venâncio Belo, e amém.